Bom, a gente vai mudar o assunto então e a informação agora é para você que precisa tirar carteira de habilitação. O DETRAN retomou hoje a aplicação de provas teóricas, por isso eu vou voltar a falar com a repórter Camila Teixeira que tem todas as informações para a gente. Oi Eva, pois é, o DETRAN retomou hoje, nessa quarta-feira, então, as provas de conhecimento teórico, como você bem disse, para quem está interessado em tirar a carteira de motorista, desde o início da pandemia, esses testes de conhecimento das leis de trânsito estavam suspensos. Mas essa retomada, a gente tem que avisar, o nosso telespectador vai ser gradual, primeiramente, só aqui em Goiânia, essas provas vão ser aplicadas na sede do DETRAN e só mais para frente é que essas provas vão ser retomadas, também em outros municípios, em outras cidades no interior de Goiás. Para tomar, retomar essas provas teóricas, o DETRAN, então, precisou tomar algumas medidas. Na semana passada, eles fizeram testes para adotar medidas sanitárias exigidas nesse período de pandemia, justamente para receber os candidatos e evitar a disseminação do novo coronavírus. Então, a informação que a gente tem é que essas provas teóricas passam a ser realizadas agora de segunda a sexta-feira, vão ser atendidos apenas 80 candidatos por dia, 10 por hora. E você que aguardava, então, a retomada dessas testes teóricos para tirar, então, a carteira de motorista, você precisa saber e precisa saber que é o centro de formação de condutores que faz esse agendamento junto ao DETRAN. Então, você precisa entrar em contato, então, com o CFC ao qual você está e matriculou, se matriculou, abriu o processo para fazer a carteira de motorista, porque são eles que precisam fazer esse agendamento junto ao DETRAN. E não tem prazo para as provas de direção retornar. O DETRAN não sabe, ainda estuda, como isso vai ser feito. Por enquanto, só mesmo a retomada dos testes teóricos e isso apenas em Goiânia. Eva? Pois é, Camila, é importante a gente fazer essa ressalva, né? Porque não adianta a pessoa também correr, ah, vou me inscrever logo para fazer a prova teórica, sendo que a prova prática não está sendo feita. Então, pode ter cautela, se for, mas como já só está fazendo, são 10 por hora, né? Isso, 80 por dia e 10 por hora. Então, não vai ser um grande número de candidatos justamente para evitar aglomeração. Tudo foi pensado para atender as autoridades, as normas, as autoridades sanitárias. Então, como não tem, como você bem disse, como ainda não voltaram as provas de direção, as provas práticas, a pessoa tem mais tempo aí para agendar, não precisa correr. Pode ligar lá no CFC, pedir o agendamento para mais para frente. Não precisa ser tudo para essa semana ou para a semana que vem. Tá certo. Camila, eu quero te fazer mais uma pergunta, falando sobre carteira de motorista, eu quero saber se você passou de primeira lá no seu teste. É, vou ser bem sincera, eu não passei não. Eu tirei minha carteira de motorista logo quando eu fiz 18 anos. Era crua, crua, crua. Tive que fazer mais aulas de novo e só depois, na segunda vez, é que eu consegui a minha habilitação. Vou me gabar aqui, Camila, eu passei de primeira. Parabéns para você, eu demorei um pouquinho mais. Tá certo, Camila. Obrigada pelas suas informações. Até amanhã.